Uma das coisas mais chatas em Dragon's Dogma é justamente algo essencial para qualquer RPG atual, que é o Fast Travel, que é aquele lance de poder fazer viagem rápida para qualquer canto do mapa. Na primeira versão de Dragon's Dogma, nós tínhamos lá uma dificuldade extrema de você conseguir uma forma de poder viajar pelo mapa livremente, e na verdade você praticamente não tinha esta opção, até eles lançarem a versão Dark Arisen no 360 e também no Playstation 3, que já facilitava um pouco mais, deixava as coisas, digamos, um pouco mais práticas. Ainda assim, era meio chato administrar isso. Já no Xbox One e no Playstation 4, assim como também no PC, nós tivemos aí a Eternal Fairstone, que é essa aqui, que está em espanhol como Pedra do Viajeiro. Essa Eternal Fairstone nos permite viajar para qualquer canto do mapa que tiver um cristal, um porte cristal, e também para algumas cidades, livremente, a hora que a gente quiser. Já essa aqui é a Pedra Normal, a Fairstone Normal, que ela é um consumível. Você simplesmente utiliza ela uma vez e acabou. A menos que você tenha outras pedras, você não consegue viajar para nenhum outro ponto do mapa, a menos que tenha várias pedras aí para poder ir para lá e para cá a hora que você tiver, enquanto você tiver essa pedra em mãos. Uma outra coisa interessante sobre a Eternal Fairstone aí, é que ela simplesmente é gratuita. Você encontra na versão do Playstation 4, na versão do Xbox One, você encontra facilmente exatamente aqui onde nós estamos em Grand Soaring, tá? Nessa região aqui, vocês vão fazer algumas quests e vão chegar nesse local, tá vendo? Grand Soaring aqui no mapa, mostrando direitinho para vocês. Você começa o jogo em Cassardes, faz algumas missões aqui em Cassardes, secundárias, vai fazer o acampamento, vai matar a Hydra, aquela cobra de quatro cabeças e tal, e depois vai levar a cabeça dela até exatamente esse ponto que nós estamos, que é Grand Soaring, onde você vai ter uma quest para fazer alguma coisa relacionada à guilda dos peões e tal, dos peões, né? Então você vai vir por este caminho onde tem essa pracinha aqui com essa fonte, né? E aqui nessa loja, exatamente aqui na pousada, é onde você vai encontrar aí essa pedra que é muito valiosa para você que gosta de viajar pelo universo aí de Dragon's Dogma. Você vai procurar esse vendedor aqui, o Azalan, que na verdade é dono dessa pousada, ele vai conversar com você aí e tal, e ele vai ter no inventário do seu armazenamento, que fica com ele, tá? Você vai colocar em retirar e você vai ver aí a Eternal Fairy Stone junto com alguns outros itens, né? Claro que não vai estar tudo este item aí, mas tem essas duas pedras de DLC, tem mais essa pedra aqui também de DLC, e tem essa daqui que é uma pedra comum que eu coletei e coloquei aí, certo? Então, basicamente, a Fairy Stone vai estar aí também no inventário junto com outros itens no inventário do armazém aí, tá? Da loja aqui do Azalan. Para você pegar a Eternal Fairy Stone, você vai ter que vir aqui, vai ser, ela só vai aparecer quando estiver aqui. Além disso, vai ter esses itens com bordas azuladas aí, que são itens da DLC da Arky Arisen que está presente aí no PlayStation 4, no Xbox One, junto com a Eternal Fairy Stone, beleza? Basicamente é isso, você vem aqui, coleta pedra e pode viajar livremente aonde tiver um Port Crystal e aonde tiver aí uma cidade bacana para você ir. Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos vocês, valeu e falou! E aí E aí E aí